na cara do gol. Geraldo Leite. Bom, surpreendeu a todo mundo, né? A bomba detonada pelo garotinho José Carlos Araújo. 60 anos de jornalismo, uma experiência incrível, uma larga experiência. Talvez, provavelmente, hoje o maior nome da crônica esportiva do Brasil. Ele e Osmar Santos, lá em São Paulo, marcaram época. E continua, o garotinho continua marcando época no jornalismo esportivo, na narração de futebol. E, com todo esse seu cabedal, ontem ele pegou a todos de surpresa, porque, ao final da partida, todo mundo viu as imagens do Neymar saindo de campo e sendo atingido por um saco de pipoca. Chamá-lo, portanto, de pipoqueiro, indiretamente. E ele se revoltou, xingou o torcedor, parece ter identificado pela imagem que a televisão mostra quem é que atirou o saco de pipoca na cabeça dele. E ele respondeu, xingou, ofendeu e desceu para o vestiário. Parecia ter terminado ali. Aí, isso foi na quinta-feira de noite, depois do jogo. Ontem, já sábado, aparece o podcast do Garotinho Cheguei, com a grande denúncia, a grande surpresa do que aconteceu após esse incidente. Logo, imediatamente após esse incidente. Mas eu não vou contar, não. Quem vai contar é ele mesmo. O fenômeno do rádio brasileiro. Alô, cheguei. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, companheiros da mesa. Tudo bem, garotinho? Boa tarde, filha, supe. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem, garotinho. E então, como é que aconteceu a informação que você recebeu e que você detonou para o Brasil inteiro ouvir? Olha, eu tive a informação na quinta-feira, nas primeiras horas de sexta-feira. Mas aquela madrugada eu não podia nem me mexer, nem confirmar, nem espalhar nada de maneira nenhuma. Você sabe que, como jornalista, eu fui repórter durante muitos anos, mas a gente continua sendo repórter. A vida inteira, né? Você recebe uma informação, quando a fonte é segura... Vou dar um exemplo. Essa mesma fonte me informou que ontem em Montevideo estavam tentando convencer o Neymar a participar de uma coletiva ao lado do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, para admitir o fato. E o Neymar estava resistindo, não queria aceitar de maneira nenhuma esse tipo de proposta. É uma fonte segura, que é uma fonte que estava descendo o túnel junto com o Neymar. Quem saiu junto com o Neymar, agarrado a ele, e o segurou, inclusive, no corredor, eu tive essa informação, foi o Fernando Diniz. E quem estava com o Edinaldo Rodrigues, um pouquinho atrás até, é o diretor de comunicação, o Rodrigo Paiva. Então, são testemunhas. E vários outros jogadores passaram no momento. Então, por essa razão, eu senti segurança. Não é minha intenção prejudicar ou desestabilizar a seleção brasileira de maneira nenhuma. Até porque eu sou brasileiro, torço por um futebol de alta qualidade, mas dava para sentir no gramado. Tudo dava errado. Por Neymar, errando partes, ele estava visivelmente nervoso, inquieto, intranquilo. Tanto que você vê, como a orientação do Diniz era centralizar a bola no Casimiro, ali no meio campo, centralizar a bola no Neymar, o Neymar errou mais exatamente pelo número de bolas que ele recebeu. A gente, inclusive, lamentou o fato de o Vini Júnior não partir para uma jogada individualista, como ele está acostumado a fazer no Real Madrid. Ele procurava o Neymar, mas não era dia do Neymar. Talvez essa irritação, ele extrapolou, estava contrariado, muito calor, sensação térmica de 34 graus, perdeu a cabeça. A imagem foi feita, sim, pela TV Globo, em gravação, mas no mesmo momento, o pessoal ali pediu, compôs e tal, e abafa, ninguém vai saber. Só que essa fonte me informou, pois é, aconteceu isso, 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 me passou na madrugada. Aí eu tive a confirmação, ontem, na sexta-feira, durante o dia, e fiquei pegando mais detalhes para ver se eu conseguia enriquecer. E tem uma prova, né? A prova que eu tenho é testemunhal. O Neymar xingou o presidente da CBF. O Neymar ameaçou não ir a Montevidéu, Montevidéu, ali mesmo na porta do vestiário. Ele disse que não iria a Montevidéu. Depois eu convencero aí, e o Diniz, que é fã, como todos nós somos fãs do Neymar, eu não conheço o Neymar pessoalmente, nunca conversei com ele, nós que somos de uma geração, que conversavam com o Zico, com o Pelé a toda hora, mas o Neymar nunca tive essa honra, essa oportunidade de bater um papo com ele. Hoje, as fontes são assim. A gente tem exatamente pela credibilidade e a confiança que em nós é depositada. E a informação é segura. Eu não preciso de dar um furo de reportagem desse tipo, não gostaria de dar para me projetar com 60 anos de jornalismo esportivo. Exatamente isso. A carreira do garotinho diz tudo do que ele é. O que ele alcançou, passou pelas maiores emissoras de rádio do país, trabalha hoje na maior emissora de rádio do Rio de Janeiro, uma das maiores do país. Não precisa de se promover com falsas declarações, com fake news, como é o termo de hoje em dia. Se ele deu essa informação, é porque ele está absolutamente convencido da veracidade e da capacidade real que a fonte de informação lhe passou essa notícia. Então, lamentavelmente, aconteceu. Eu ouvi algumas pessoas dizerem Ah, mas é porque o garotinho não gosta do Neymar. Não existe isso, gente, no jornalismo. Não existe isso da gente não gostar e dar uma notícia que prejudique. A gente só dá notícia que seja informativa. Nós não somos amigos desse ou daquele jogador, desse ou daquele dirigente apenas, até eventualmente podemos ser. Mas a gente é amigo do ouvinte nosso. Nosso compromisso é com o ouvinte, é com a informação, é com o torcedor. E a informação só sai daqui, só sai por esse microfone da Super Rádio Tupi, quando ela está absolutamente comprovada, quando ela está absolutamente capaz de ser comprovada. Então... E mais uma coisa, Neymar. Mais uma coisa, Heraldo. Sim, garotinho. A gente torce, eu pessoalmente torço, pelo sucesso do Fernando Diniz. Eu juro a você que eu preferi o Fernando Diniz dirigindo a seleção brasileira até a Copa do Mundo para ele poder implantar na seleção aquele modelo de futebol que ele implantou no Fluminense e que chega à final da Libertadores da América com um elenco que não é milionário como é, por exemplo, do Flamengo, como é do Palmeiras. E esse sucesso do Fernando Diniz depende exatamente do comportamento do grupo. E, no caso, o comportamento individual do Neymar, que cá para nós está demonstrando que a ida dele para a Arábia Saudita não o fez um cara feliz. Ele não está jogando futebol com felicidade. E mais do que isso, está lhe faltando aquele preparo físico que é imerente ao jogador de futebol profissional comprometido com a camisa que... tão brasileira. Perfeitamente, garotinho. Eu sei que você está com visitas em sua casa e tem... Casa cheia. Casa cheia. Tem um domingo raro de folga, né? E é verdade. Porque os domingos na nossa vida... Você que é professor também, até por isso, mais uma vez, parabéns pelo dia de hoje. Obrigado. Parabéns pelo exercício da profissão. A gente fica orgulhoso de ter... Eu não escondo para ninguém. O garotinho foi quem primeiro me deu oportunidade no rádio. É meu mestre. É um dos meus mestres. A gente tem na vida muitos mestres. Mas ele é mestre também de escolar, mestre de ter ensinado pessoas. Eu estava em Santa Catarina essa semana e encontrei lá uma pessoa que foi teu aluno que me disse, olha, eu acompanho vocês desde os tempos da Rádio Nacional, depois Rádio Globo, hoje na Rádio Tupi. Todo mundo é fã do trabalho que vocês fazem na Rádio Tupi. E o garotinho foi meu professor. Agora eu vou esquecer, não foi no Doutro Santos. Qual foi o outro colégio que você selecionou? Barão de Lucena. Barão de Lucena, exatamente. No Meia, né, Caixão? Não, é no Andaraí. Andaraí, Andaraí, perfeitamente. Estava na faculdade, já dava aula ali no Barão de Lucena da família Martelota. Isso aí. Então, pessoas que pelo Brasil afora, a gente vai tropeçando com um com o outro. Fui levar os meus netos lá no Beto Carreiro e a gente sempre encontrava um ou outro, carioca ou não, ou mesmo catarinense, lá em Santa Catarina, a audiência da Rádio Tupi é imensa, é gigantesca. Impressionante. Parece que é uma rádio local. Todo mundo vem comentar com a gente as coisas que a gente fala aqui no microfone da Tupi. E você é essa pessoa, que é, além de iluminada por tudo que fez na profissão, é super reconhecida, querida, jamais houve qualquer coisa que desabonasse a sua conduta, a sua carreira e esse fato mais ainda engrandece o que o José Carlos Araújo representa para o jornalista. Porque a gente é repórter até o fim da vida, né, garotinho? É verdade. Eu gostaria, eu fui repórter há nove anos, cobrindo Botafogo, para a Rádio Globo, para o jornal O Dia e continuo ainda tendo fonte de informação. Algumas vezes passo para os companheiros, até porque, eu digo assim, pô, isso aqui não encaixa. Por exemplo, eu tive a informação também que houve uma noitada dos jogadores no hotel da seleção, mas eu não sou o Léo Dias, não sou o Léo Lobo. Sem os jogadores que participaram da noitada, as três meninas influenciadoras digitais descendo de manhã com o cabelinho molhado, mas não me interessa divulgar isso, porque eu não sou repórter de fofoca, eu cuido de futebol. Perfeitamente, Zé Carlos. A gente vai debater aqui agora com os nossos comentaristas e nossos convidados esse tema e tantos outros da seleção, desejando a você um bom domingo e seguimos em frente com a nossa missão de informar, que é o mais importante, é o nosso sacerdócio, é a missão de informar. E que terça-feira o Neymar rebende fazendo gols, jogando com alegria, é a minha torcida, com certeza. Tá bom, Zé Carlos, um grande abraço. Bom domingo pra todos aí. Bom domingo, garotinho José Carlos Araújo com a bomba do fim de semana detonada ontem, com o Neymar ofendendo, xingando o presidente da CBF, dizendo que não ia mais jogar na seleção no jogo seguinte, que é o da próxima terça-feira, mas foi convencido a ficar e vai, de certa forma, poder até dar uma resposta, né? Teve esse outro fato que a gente vai desenvolver também, foi publicado pelo jornal Olé da Argentina, que três jogadores, o Neymar, o Vinícius Júnior e o Richarlison, teriam participado de uma noitada com três influencers cuiabanas lá depois da partida. A vida pessoal de cada um não nos interessa. Se eles saíram do jogo, estavam liberados, estavam de folga e saíram pra namorar essa ou aquela menina, não é problema nosso, não é problema deles. Agora, dentro da concentração, aí é diferente. Se foi dentro do hotel e eles estavam concentrados, aí já é um problema. Isso, inclusive, a gente comentou domingo passado aqui, quando a gente recebeu o Júnior Lopes, que o Ronaldinho Gaúcho saiu do Flamengo por causa de um problema semelhante. O Anderleis no Xemburgo era o técnico, o Júnior era o assistente dele. O Júnior era o assistente dele.